Seis dias depois da entrega da unidade pelo prefeito Gênero de Natal, momento de muita alegria aqui no Hospital Referência à Covid. Dona Sônia, 47 anos, é a primeira paciente a receber alta da unidade aqui no Arraial da Ajuda. Muita alegria e emoção, porque ela venceu a Covid-19. Familiares recepcionando. Muita alegria, graças a Deus. Fui muito bem tratada aqui. Deus abençoe todos eles por tudo. Eles me ajudaram muito, muito mesmo. Graças a Deus que tem esse centro aqui para ajudar todo mundo. Eu senti que eu estava muito fraca, muita falta de ar. Eu estava conseguindo ficar em pé, muito ruim mesmo. Só que fui muito acolhida. Agradeço a todos vocês, gente. Vocês foram um amor na minha vida aqui, viu? Minha plaquinha aqui. Venci Covid-19. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil. Nasceu aqui.